CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui nos fala, é seu amigo Cristo, pastor, emiliano pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto. Projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem crescendo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual, como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações, cimec.org.br A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos Liberte-os da prisão A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e ofrimidos Quantos aceitam esta paz? Diga graças a Deus Aproveitando que você está de pé, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 Muito bom poder estar aqui no CIMEC pela primeira vez Nesse congresso abençoado e também abençoador Atos, capítulo de número 1, versículo de número 12 Pastor Emiliano, pessoa, é um prazer conhecer o Senhor A sua esposa, esse ministério abençoado Eu sei que o Senhor já teve ali em Eloy Mendes Pertinho lá, vizinho Deus abençoa o Senhor, toda essa obra Os irmãos que estão conosco Eu quero compartilhar em rápidas palavras Uma palavra que Deus colocou no meu coração Feliz por ver que o pastor Flávio Não sei se lembra desse pequeno servo Deus abençoa o Senhor Teu irmão vai estar conosco lá em setembro Amém? Quantos acharam? Diga amém Diz assim a palavra de Deus Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado das Oliveira O qual? Atos 1, 12 Vamos lá de novo Então voltaram de Jerusalém Do monte chamado das Oliveira O qual Estando perto de Jerusalém A distância de um Caminho de Sábado E entrando Subiram ao Cenáculo Subiu aonde? Nem todos ouviram Subiram aonde? Onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé Bartolomeu, Mateus, Tiago Filho de Alfeu, Simão O Zelote e Judas E o filho de Tiago Todos estavam Todos estes Perseveravam Unanimente Em oração E súplica Com as mulheres Mães e Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos E você diga Amém Pode se assentar Mandar um beijo Um abraço para minha esposa Que está ali Acompanhando Pela Programação ao vivo Irmãos, eu quero compartilhar Essa palavra Rápida Que Deus colocou Ao meu coração O texto que nós acabamos de ler Ele está Registrando a ascensão De Jesus Jesus está Despedindo Dos discípulos Ele morre Ressuscita Ao terceiro dia E aqui Jesus está dando As últimas instruções A Bíblia mostra A localidade E o local É o Monte das Oliveiras Do Monte das Oliveiras Ele está despedindo Dando as últimas instruções E Jesus vai Reforçar A cerca de uma Promessa Qual a promessa? A descida A vinda Do Espírito Santo Em todo o seu ministério Jesus falou Sobre a promessa Ensinou Sobre a promessa Reforçou Sobre a promessa Preparou Os discípulos Para eles Receberem O Espírito Santo De Deus E agora A hora Era a chegada Da promessa Se cumprir Porque a promessa De Deus Ela tem Tempo certo Dia certo Horário certo Para se cumprir A nossa vida Quem tem promessa De Deus Ele precisa Crer E esperar Deixa eu ver Se eu estou falando Para quem tem promessa Nessa noite Se você tem promessa Você precisa Esperar E crer Porque quem prometeu Não é homem Para que minta Nem filho Do homem Para que se arrependa Ele é fiel Para cumprir Glória A Deus E quando Jesus Está dando As últimas instruções O que me chama A atenção aqui Jesus vai dar Para os discípulos A localidade Aonde vai se cumprir Essa promessa Jesus vai dar Para eles A localidade O local Aonde vai se cumprir Essa promessa Lembra de Lucas 24, 49 Que diz Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido De poder Jesus está dizendo Para eles Que a promessa Não virá Sobre Samaria Nem sobre a Judéia Mas é para eles Ficar em Jerusalém Eu chamo isso aqui De geografia espiritual Por quê? Porque para a promessa Se cumprir Eu preciso estar Na geografia Do céu E não na minha Geografia Eu tenho que estar Aonde Deus quer E não aonde Eu quero Eu tenho que estar Na rota De Deus E não na minha Rota Vou melhorar Não é aonde Você quer É aonde Deus quer Não é aonde Você programou É aonde Deus programou Não é aonde Você acha Que vai dar certo Ou acha Que vai fluir Irmão É aonde Deus te plantou Porque quem tem Promessa de Deus Ele não depende Do ambiente Para prosperar Quem tem Promessa de Deus Ele não depende Do local Para prosperar Na cidade Ele prospera Na comunidade Ele prospera No bairro Ele prospera No centro Ele prospera No beco Ele prospera Na metrópole Ele prospera Aonde Deus coloca Ele Ele é como Uma árvore Plantada Que na estação Certa Ele dá o seu fruto Eu vim de Minas Gerais Profetizar para alguém No Cimec Fica onde Deus Te plantou Porque aonde Deus te estabeleceu É lá Que você vai crescer É lá Que você vai dar fruto É lá Que as coisas Vão acontecer Deixa eu ver Quem está pegando Esta palavra Levanta a mão E glorifica A Deus Geografia espiritual É no lugar Que Deus Quer É no lugar Que Deus Te plantou E a Bíblia vai dizer Que os discípulos Agora eles vão Para o cenáculo Eles vão para onde? Eles vão para o cenáculo E no cenáculo Eles vão orar E no cenáculo Eles vão buscar Essa palavra Cenáculo Me chama a atenção Porque cenáculo Ela é parecida Com o pináculo Mas é totalmente Diferente Cenáculo É uma coisa Pináculo É outra coisa Tem muita gente Querendo que Deus Cumpre promessa No pináculo Tem muita gente Vivendo o culto Do pináculo Tem muita gente Adorando No pináculo Tem muita gente Buscando a Deus No pináculo Mas Deus Não te quer No pináculo Deus te quer No cenáculo Deus vai tirar Você do pináculo E te trazer Para o cenáculo Nesta noite Porque pastor Qual é a diferença Simples O que é o cenáculo Cenáculo na Bíblia É um lugar Ou um quarto Mobiliado Em algumas passagens O cenáculo O cenáculo vai aparecer No terceiro andar É normal no cenáculo Ter mobilias Dentro do cenáculo Cenáculo na Bíblia Também aparece Como quarto Ou aposento Isto é O cenáculo E o pináculo O pináculo É um lugar Alto Fora Do templo Não está dentro Do templo É fora do templo Então o pináculo É um lugar Alto O cenáculo Ele vai aparecer Inúmeras vezes Na Bíblia Mas o pináculo Vai aparecer Uma vez só Em Mateus capítulo 4 Aquele momento Em que o diabo Transporta Jesus Para o pináculo Qual é a diferença? É simples O cenáculo É um ambiente Que Jesus Se familiariza Vou repetir O cenáculo É o ambiente Onde Jesus Gosta de estar Jesus Tem familiaridade Com o cenáculo Em contrapartida Jesus Não tem muita Familiaridade Com o pináculo Por que? A Bíblia vai dizer Em Lucas Capítulo De número 22 Eu quero ler Esse texto Vai dizer assim O verso 7 Chegou porém O dia Das festas Dos pães Asmo E importava Sacrificar a Páscoa E mandou Pedro e João Dizendo Ide Preparai a Páscoa E eles lhe perguntaram Aonde? E ele disse Eis que quando Entrar na cidade Encontrareis O homem Que está levando Um cântaro Com água Verso 11 E direis Ao pai de família Da casa Verso de número 12 E ele Mostrará Um grande Cenáculo Fomobilhado Eles estão Perguntando Para Jesus Aonde vai ser a ceia Jesus vai dizer Para eles Vocês vão achar Um homem Com cântaro O homem Com cântaro O homem Com cântaro Com água Por que? O homem Com cântaro Com água Porque a água Representa a palavra Jesus disse Vós Sois limpo Pela palavra A palavra Limpa A palavra Purifica A palavra É água Regeneradora A palavra É água Que nos limpa Então Jesus Canta O papagaio Fala O homem Fala Todo mundo Fala Mas não tem espaço Para a palavra Mas nesta noite Eu já fui alimentado Pela palavra Aqui Deixa eu ver Quem já foi alimentado Pela palavra Porque aonde a palavra Está Jesus está Porque ele é o verbo Ele é a palavra Aonde a palavra Está sendo pregada Ele tem prazer De estar Por que? Porque Jesus Tem prazer De estar no cenáculo Porque o cenáculo A Bíblia vai dizer Que tem um pai De família É um ambiente Familiar Jesus ama O ambiente Familiar Porque Se três Há três tipos De culto Preste atenção Há três tipos De culto O culto Pessoal O culto Doméstico E o culto Na igreja No templo A Bíblia vai dizer Em hebreus Que nós devemos Louvar o nosso Deus Com nossos lábios O que é isso Pastor Eu preciso Entender Que o meu culto É pessoal Quem entende Que o culto É pessoal Ele não precisa Da aglomeração Pra adorar Ele não precisa Da multidão Pra adorar Ele não precisa Do microfone Pra adorar Ele não precisa Tá no cartaz Pra adorar Ele não precisa Da fotografia Pra adorar Ele não precisa Da câmera Pra adorar Em casa Ele adora Na rua Ele adora No ônibus Ele adora No trabalho Ele adora Na faculdade Ele adora Porque ele sabe Que o culto É dele Pessoal Eu vim aqui Oferecer O meu culto A Jesus Deixa eu ver Quem trouxe um culto Pra ele Nesta noite Se o meu culto É pessoal O meu culto Também É em casa O meu culto Doméstico Ei preste atenção O culto Doméstico Não pode falhar Porque se o culto Doméstico Falhar Esse aqui Não vai fluir Porque o culto Não começa aqui O culto Começa em casa Todo culto Ou todo lugar De adoração Ele tem Um altar Todo culto Tem altar E na nossa casa Existe dois Altar Porque altar É um lugar Elevando O lugar Ao altar É lugar De aliança O altar É lugar De resposta Se altar É lugar De aliança E de resposta Na minha casa Na sua casa Há dois altars Primeiro altar O primeiro altar Na minha casa Se chama mesa Lugar elevando De aliança E de resposta Todos os dias Todos os dias Pela manhã A tarde A noite Pastor Flávio Quando nós Assentamos na mesa Nós experimentamos A resposta De Deus Qual é? O pão Nosso De cada dia Nos dá hoje Nos dá hoje É a resposta Do Senhor No altar Que se chama mesa Aliança Aliança O filho O filho No videogame O outro Está na netflix Eu vim Nessa tarde Profetizar Deus vai Restaurar Altar Nesta noite Levanta A tua mão Para o céu Se o altar Se o altar Foi quebrado Deus vai Restaurar Deus vai Restaurar Deus vai Restaurar Sabe por que Deus vai Restaurar O altar Da tua casa Porque não Vai haver Divórcio Não vai haver Separação Essa pombagira Cai por terra Hoje Porque Deus Está restaurando Quem pega Quem pega Quem pega O altar Da nossa casa Precisa ser Restaurado Eu falei de um Na próxima Deus permitiu Não falo outro Mas preste atenção O culto Doméstico Não pode falhar É o culto Em casa Para esse aqui Fluir Tem até um corinho Que todos nós Cantamos E gostamos Muito gostoso Quando eu cheguei Aqui O Senhor Já estava É até gostoso Cantar isso Mas a verdade Ele estava Aqui estava Mas ele veio Comigo de casa Também Porque quem Entende do culto Doméstico Ele não veio Aqui adorar Ele já veio De casa adorando Ele não veio Aqui sentir Ele já veio De casa sentindo Ele não veio Aqui falar em língua Ele já veio De casa Falando em língua Ele não veio Aqui para receber De Deus Ele já saiu De casa Ai meu Deus Levanta tua mão Deus está restaurando A presença Dele Lá na sua casa O culto Da nossa casa Não pode falir Não pode falhar Porque quando O culto Do lar Falha Esse aqui Não tem sustentabilidade Sabe qual é o problema? O culto Do lar Nós estamos falhando Aqui damos Glória a Deus Em casa Falamos palavrão Aqui ouvimos louvor Em casa Descemos até o chão Aqui Nós sapateamos Corremos no mistério Em casa Outros tipos de música Estamos escutando Mas nesta noite Deus está falando Estou entrando Na tua casa Em breve Você vai levantar A bandeira E vai dizer Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Terceiro culto É o culto No templo A Bíblia vai dizer Em Atos 2 42 Que todos os dias Eles reuniam No templo Para adorar Bem dizer E exaltar O nome do Senhor Hebreus capítulo De número 20 Que é pro capítulo De número 25 Se não me falha a memória 12 e 25 Hebreus 12 e 25 Está escrito assim Não deixando A vossa congregação Como de costume Tem muita gente Deixando a igreja Tem muita gente Deixando o templo Aí vem com aquela conversa Não pastor Eu não fui no culto Mas eu estou cultuando Em casa Eu não fui no culto Mas eu estou orando Em casa Pastor Eu não fui no culto Mas eu assisti a live E foi alimentando Live não alimenta O que alimenta É culto Live não fortalece O que fortalece É culto Paulo vai dizer Eu é fé Efésios 5,18 Não vos embriagueis Convinquem a contenda Mas enchei-vos É na unidade Enchei-vos do Espírito Santo De Deus Cenáculo Se no cenáculo Jesus tem familiaridade Para ir No pináculo A Bíblia diz Que ele foi levado No cenáculo Jesus quer ir lá Fazer ceia Pastor Emiliano Mas no pináculo O diabo O transportou O levou Porque tem gente Que está forçando A presença dele Tem gente Que quer forçar A presença dele Falar Ele está aqui Irmão Mas nós sabemos Que ele não está Ele está aqui Está trabalhando Está fazendo E nós sabemos Que ele não está Porque tem culto A verdade é Que Jesus não está Não está É aquele culto Que não dá Hora de ir embora Começa às 7 7h20 Noé no relógio Mas não cabe Essa miséria O homem fala Todo mundo fala Mas Jesus Está não Apocalipse 3.20 A Bíblia diz Que ele está Batendo na porta Do lado de fora Da igreja Não está no culto Tem muita gente Forçando a presença dele Dizendo Ele está Está fazendo Mas nós sabemos Que não está Mas no cenáculo Ele está No cenáculo Ele tem Prazer de Eu não sei você Mas eu já senti A presença dele Aqui nesta tarde Deixa eu caminhar Para encerrar Nesse segundo tópico Se o cenáculo Jesus tem Familiaridade O pináculo Ele é forçado Aí E sabe qual é a diferença Do cenáculo E do pináculo No cenáculo Tem união No pináculo Confusão E eu tenho Uma mensagem Para o Cimec Por que Que tem Confusão No pináculo Gênesis capítulo Número 11 A Bíblia diz Que os homens Vão se unir Mas não vão se unir Para o bem Vão se unir Para construir Uma torre E a torre Tinha um propósito Fugir da ira De Deus Fugir dos olhos Do Senhor Daqueles homens Concordarem E eles causaram Ali uma rebelião Contra Deus Construir uma torre Na cidade Chamada Babel Que nós conhecemos Como torre de Babel Que foi liderada Por Nimrod Que liderou A construção Da torre de Babel Gênesis 11 Então eles estão Construindo A palavra Torres Nos tempos antigos Ou torre Dessa Dessa intensidade Nos tempos antigos Também tinha outro nome Que era Zigurade Zigurade Que significa Pináculo Então Babel É um pináculo Eles se reuniram Para rebeliar Contra Deus Eles concordaram E a obra Está indo A obra Está crescendo Agora se Deus Desce no cenáculo Aqui Primeira vez Que Deus vai descer No pináculo Primeira vez Que Deus vai descer No pináculo E Deus Não vai descer No pináculo Como o Espírito Desceu no cenáculo No cenáculo O Espírito desceu Dando dom Língua estranha Fazendo sinais Dando visão Revestindo E no pináculo Deus desceu Desceu Sabe para que? Para parar a obra Porque o rebelde Só vai até onde Deus permite A rebelião Só vai aonde Até Deus permite E eu vim aqui Pastor Emiliano Para lhe dizer Fica tranquilo Deus vai descer Mas vai descer Para parar a obra Porque o rebelde Só vai aonde Deus vai E sabe como Que Deus parou A obra do rebelde Começou a haver atrito Confusão Se eles tinham Uma só língua Que a Bíblia não fala Se era hebraica Ou sirofinícia Mas se eles tinham Uma só língua Um exemplo Um falava para o outro Assim Pega a escada Aí ela pegava a escada Aí Deus desceu E confundiu Pega a escada Aí falava assim Deus mandou pegar o martelo Aí ele vinha com o martelo Pega o martelo Aí ele vinha Com a escada Aí começou a haver confusão Eles começaram Aí a obra parou Porque é isso Que Deus faz Com o rebelde Você não precisa Pôr a cara Para bater Ei Você não precisa Entrar nesse negócio Deus está falando Com alguém Tira a tua mão Meu filho Tira a tua mão Sai de cena Você não vai precisar Se expor Você não vai precisar Ir para a rede social O problema nosso É que nós Queremos dar Resposta Para tudo E Deus está falando Cala-te Porque dos rebeldes Eu vou cuidar Eu vou colocar confusão Eles vão começar A brigar entre si Porque a obra do rebelde Não vai muito longe Deus vai descer E vai parar Porque Deus está No controle Desta obra E todo rebelde Ele não anda sozinho O pastor Anderson Do Cajado O rebelde Sempre tem mais um Dois Três É aquele grupinho Coré Tatã E Abirão Eles tem aqueles grupinhos Mas sabe qual é a palavra Que Deus Soprou no meu ouvido Aqui agora Salmo 46 10 Aquetai-vos E saber que eu sou Deus Porque tem hora Que nós queremos responder Tem hora Que dá vontade De falar umas verdades Sabe que aquetai-vos Deus está falando assim Sai da frente Que eu vou entrar Sai da frente Que eu vou entrar Você está entendendo? Deus está falando Tira a tua mão Para de se expor Para de querer Dar resposta em tudo Sai de cena Que Deus entra Tira a tua mão Que Deus coloca Até ele Pastor Emiliano O Deus de Abraão Está dizendo Vou descer Para parar A obra dos rebeldes Oremá Súria Rebelde tem costa curta Oremá Isoura Maia O glória a Deus Se no bináculo Mente Aí tem uma glória De Deus aqui Deixa eu ver Se tem alguém aqui Recebendo Deixa eu ver Se no altar Aqui tem Deixa eu ver Oremá Súria Uramacaya Ababashou Aí tem Remá Alabá Anacá Anacalabá Alabaxandará Alabacão Baróia Alabaxandará Ele desceu 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 Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega Quem pega Se no bináculo Tem confusão e divisão No cenáculo Unidade No cenáculo Unidade Fica de pé E pega na mão Do seu irmão Assim Se você pode Porque unidade A Bíblia diz De repente Veio do céu Um som Como de um vento Viermente E encheu Toda a casa E todos Foram cheios Foram vistas Sobre eles Línguas Repartidas Como de fogo Preste atenção Sobre o cenáculo Desceu Um som Não foi vários som Não foi um som Para Pedro Não foi um som Para Tiago Foi um som Só Porque o som Que fala nesse altar Tem que ser o som Que vai sair lá na porta O som que fala Nesse altar Tem que ser o som Das irmãs O som que fala Nesse altar É o mesmo som Que fala Uma casa Que responde Exaltar Cuidado Onde está saindo Dois Deus não trabalha Na divisão Deus trabalha Na unidade Pega na mão Do teu irmão Pega Roricaia Sur Uria Calabaia Raias Sur Calabaia Enquanto Deus está parando A obra Dos rebeldes Hoje Deus está dando O poder No cenáculo Deixa eu ver Deixa eu ver quem pega Deixa eu ver quem pega Deixa eu ver quem pega Enquanto Deus está colocando Um fim na rebelião Deus está Reenchendo 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 Senhor Deus Senhor Deus e Pai Nesta tarde Senhor Início de noite A Deus Eu oro Senhor Onde vive É um crente Meu Pai Que está no cenáculo Desfrutando Da unidade Eu te peço Começa a encher Ele agora Começa a revestir Ele agora Começa a capacitar Ele agora Renova 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 Olha Deus renovando 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 Muralhas estão caindo por terra Sepultura Está sendo fechada Livramento Está acontecendo Pastor Josia O milagre está chegando Aonde tiver alguém do semáculo Pega, 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 pega